Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês memórias RAM de servidor. É isso aí. Será que funciona? Será que é uma boa? Dá pra utilizar certo com os processadores Ion de servidor também? Não sei. É isso aí que a gente vai ver. A gente já viu muito aqui no canal os processadores Ion de várias plataformas. LGA 1.56, LGA 2.11, LGA 1.55, de segunda e terceira geração. E são processadores que estão sempre com um preço bem mais abaixo que a média dos outros processadores, que o restante dos outros processadores. E são processadores que trazem um bom desempenho e com um preço muito bom também. E outra vantagem desses Ions é que eles têm uma compatibilidade com memórias RAM. Esse é ser de servidor. É? Que também se encontram em preços mais abaixo do que as memórias DDR3 comuns no mercado. O que eu trago pra vocês hoje, galera? Olha só. Voila. Rala, rala. Pacotinho do AliExpress, que chegou pra mim em um tempo de um mês. Exatamente. Um mês e cinco dias. Foi o tempo de demora pra chegar pra mim esses módulos de memória RAM. Olha aqui. Olha só. E aqui dentro eu tenho um total de 16 GB de memória RAM do DDR3 de 1.866 MHz, que é uma das frequências, os clocks mais altos dentro do padrão DDR3. Isso aqui que me custou 133 reais. Com frete gratuito. O quê? É isso aí. São quatro pentes... Eita. Veio muito bem embalado, tá? Veio bem embalado. Quatro pentes de 4 GB cada, totalizando aqui pra nós os 16 GB. E a gente vai trabalhar com esses carinhas aqui, utilizando o Xeon E5 2650v2, que é um processador de oito núcleos de 16 threads, que a gente já viu muito aqui no canal, da plataforma LGA2011, que suporta Quad-Channel. E aqui é que eu quero ver o que vai rolar aqui pra gente. Será que é bacana essas memórias de servidor aí, galera? Vale a pena o investimento? Olha só, galera. Elas têm maiores... mais módulos aqui, mais bancos de memória. Elas contêm uma quantidade de bits maiores também que os módulos de memória RAM convencionais, tá? E esses bits a mais são justamente pra correção de erros que podem vir a ocorrer aqui no trabalho da memória RAM. Memórias RAM convencionais de desktop, quando ocorre alguma perda de bits, de dados na memória RAM, o computador pode ter um travamento, uma tela azul, desligamento, reinicia, algo do tipo. Memórias de servidor evitam esses problemas, justamente por terem mais bits que fazem a correção desses erros. Quer dizer, às vezes não. E a gente vai testar elas agora, vamos plugar aqui na minha plataforma e fazer um breve comparativo também com as memórias atuais que eu utilizo aqui, que são 1333 MHz. É uma frequência já mais baixa de DR3 comum, tá? As memórias que eu tenho ligadas no momento ali, tem a latência 9. São 9 clocks de latência principal. Aqui, essas aqui, eu não sei ainda, mas plugando a gente vai ver. Então, vamos conferir. Então, galera, olha só. Estamos aqui com os quatro pentes que eu recebi aqui. Eu recebi. Olha só. São quatro pentes de RAM da marca Lanshuo. Lanshuo. Acho que é Lanshuo ou não, pode ser Yanshuo. Yanshuo. Eu acho que é mais em Yanshuo, né? 4 GB de DR3, 1866 de servidor registrada ECC. A gente pode ver também que os chips aqui de memória são da marca fabricante SEC, que é a Samsung, ok? Então, show de bora. Temos os quatro aqui. Aqui na bancada, eu tenho todo o kit da placa Maiklis RX-79 com ozinho já instalado. E a gente tem quatro módulos, dois aqui e outros dois ali que são DDR3 convencionais, tá? A placa de vídeo é uma 1080 que a gente está usando aqui. E só para a gente ver de momento, rapidamente, a gente vai conferir que a nossa memória são 16 GB aqui também, em quadro channel. A frequência é 1333 MHz. E aqui, ó, os clocks, a latência que eu falei para vocês é de 9, ó. 9 é a latência principal aqui, certo? Eu vou fazer um breve cálculo aqui para a gente ver em largura de banda quantos MB por segundo a gente tem, tanto em escrita e também em leitura, tá? Temos aí, ó, galera. Em leitura, a memória teve 40.000 MB, 40 GB por segundo. Em escrita, 38 GB por segundo. Cópia, 38 GB por segundo também. E latência, 81.1 nanosegundos. Muito bem, vamos agora instalar a nossa memória de servidor, que tem maior clock, para ver qual que vai ser esses valores aqui, quais que vão ser esses valores. Vou primeiro tirar aqui os modos de memória antigos, antigos, né? Até parece, se ver uma coisa nova, a gente já começa a falar que o outro é velho, né? Esse é o marketing na cabeça da gente. Olha ali, ó. Esse é o design do Paint aqui, ó. Vamos ver se vai dar o boot de maneira normal. Primeira vez que eu estou abrindo eles aqui. Não sei se está funcionando, tá? Está dando post aqui. Ah, foi, ó. Já deu o vídeo lá. Vamos ver se vai entrar direitinho no sistema operacional. Você vai reconhecer os 16 GB. Carregando o Windows. Muito bem. Depois que carregar, a gente já volta. Ok, galera. Com os novos Paint instalados, iniciou aqui o sistema. Eu tive alguns poréns. Infelizmente. Eu estou fazendo o teste de novo, o benchmark, através do iD64. E a gente vai ver que com essas novas memórias de 1.866 MHz, eu tive aqui na leitura 42 GB por segundo. Quase 43. Em escrita 34, reduziu. Na cópia foi 38 e 300, que é um pouquinho a mais. E a latência foi menor também, o que é bom. 78.2 ns. Ainda está concluindo o teste. Eu vou abrir aqui no CPU-Z, uma outra coisa para vocês verem. O teste está terminando só, mas está medindo os caches do processador. Daí já não tem mais muito a ver com o teste que a gente está fazendo para comparar os dois tipos de memória. E qual é o problema basicamente, galera? Tem um módulo, que eu removi ele. E quando eu removi ele, que eu consegui iniciar de uma maneira correta aqui. Antes até iniciou, entrou no Windows, só que depois travou. Congelou a tela, não mexia mais o mouse nem nada e ficou estranho. Eu analisei todos os quatro pentes de RAM. Tem dois aqui desse lado e um desse aqui. Eu tirei um dos módulos, porque nesse módulo aqui em especial, o que eu vi de diferente? Uma coisa, é coisa assim ó, besteira, tá? Estão vendo aqui nesse detalhezinho, ó, no final, nesses últimos contatos da memória, tem meio que uns amassadinhos, ó, galera. É um pouco mais aprofundado do que a média dos sinais aqui, tá? O que eu quero dizer, esses contatos ali estão um pouquinho mais acabados. Então, eu suspeitei disso aqui. Eu tirei fora esse módulo e estou conseguindo trabalhar com o PC. No outro lado aqui, no outro lado aqui, ele também tem um certo desgaste aqui, aquela marca em cinza ali, prata. Que é um outro detalhezinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada aqui com álcool isopropílico ainda, pra dar uma geralzinha nesse pente aqui. Vou recolocar ele e ver se vai conseguir iniciar o PC sem problemas. Se não, eu já vou ter uma devolução aqui pra mim fazer. E claro, vou fazer o teste alternando pra outros slots da placa mãe também, tá? É, galera, esse outro pente aqui tá triste mesmo, tá? Eu fiz uma boa de uma limpeza nele. Limpei até com a banheira ultrassônica aqui. Que vibra e tal, pra lavar bem internamente, até embaixo dos chips, dos bancos de memória. Mas não... não tá dando vídeo. Eu tava reparando em uma outra coisa que eu vi aqui, vou tentar dar um zoom. Não sei se vai dar pra ver aqui corretamente. Olha só, tem dois pininhos ali que eles estão meio quebradinhos também. E parece que eles estão em contato. Eles parecem que eles estão em contato. Eu poderia tentar passar só um estilete bem fininho entre aqueles dois contatos ali pra tentar tirar. Essa conexão ali pode resolver na questão de iniciar. Mas eu não tenho certeza, galera. Esse pente aqui tá condenado, infelizmente. Mas eu vou tentar fazer essa última coisa aqui. Naqueles dois contatos que tem o contato, eu vou tentar passar uma lâmina, alguma coisa. Pra realmente dividir eles, que é o correto. Você é maluco, é? Vamos ver se resolveu alguma coisa. Então, galera. Reconectei. Agora a gente tá com os quatro pentes ECC aqui de servidor. Pelo jeito, o meu cortezinho pra separar os pinos que pareciam que estariam juntados, dando contato. Resolveu até então. Aqui, ó. Iniciei, consegui entrar no sistema. A gente pode ver pelo CPU-Z. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixar mais centralizado aqui. Minimizar um pouco. Olha só. CPU-Z. Lá na aba de memória, a gente vê os DDR3 em 16 GB. Em quality channel. Que são os quatro pentes. A frequência, 931 MHz. A gente tem que multiplicar por dois isso aqui. Então, dá 1862. Que é os 1866 MHz. E aqui, a gente vê que a latência é de 13, tá galera? CL13. As de antes, era 9. Então, essa aqui tem uma latência um pouquinho maior por ter um clock maior também. Certo? Mas isso é extremamente normal. Que nem as memórias DDR4 também. Tem latências maiores ainda do que as DDR3, porém com clocks maiores. Então, tá tranquilo quanto a isso. Agora aqui, voltando ao benchmark, vamos ver se a gente vai ter alguma alteração mais benéfica aqui, né? Iniciei aqui o benchmark agora. Aqui tá mostrando pra nós 1866, que é a frequência das memórias. Show de bola. Vamos ver aqui o que vai rolar. Tem que dar maior, né? Opa! Opa, opa, opa. Aí, ó. Já tá dando realmente um boost considerável. Agora a gente tá pegando 53 GB por segundo na leitura. 45, ó, 45.4 GB na escrita. Vamos ver na cópia. Vamos lá, agora tô gostando de ver. Uma pena que veio com esse probleminha ali e eu tive que dar uma rebolada aqui pra resolver, né? Então, são coisas muito pequenas, às vezes, que se a gente deixa passar, dá um estresse grande, né, galera? Olha só, na cópia foi pra 49.8 GB por segundo. Tô arredondando, né? Agora a latência, vamos ver. 77.2 ns, também ficou menos. E agora tá fazendo os caches ali, um, dois, três, o processador. Então, que bacana. Deu certo agora. Passei a faca no bicho e ele resolveu avivar. E aí, galera, o que acharam? Diferença interessante no desempenho e na transferência de arquivos, né? A largura de banda foi aumentada graças ao clock mais alto. E achei muito legal. Preço bem barato pra 16 GB de RAM. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, né? Que dá aquela força aqui pro canal. E também se inscreve aí, pra quem não é inscrito. Se inscreve aí. Temos vídeos todos os dias. Essas gamers baratos, testes de hardwares. É isso aqui mesmo. O canal MW Informática é o canal certo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Testes em games pra gente ver as diferenças com esses clocks maiores dentro do DDR3 em quad de channel em plataforma de Zion. Deixem nos comentários aí, pra quem quiser ver. Capaz que não vamos querer ver, né? Mas deixa aí. Comenta igual. E a gente vai ter no canal futuramente. Beleza? Muito obrigado, galera. Grande abraço e valeu. E a gente vai ter no canal.